Esse vídeo é um oferecimento do RedeTV Plus. Assine agora mesmo para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. www.redetvplus.com.br O presidente Jair Bolsonaro passou hoje por uma cirurgia em São Paulo para retirar um cálculo da mexiga. O presidente Jair Bolsonaro chegou ao hospital Albert Einstein por volta das sete da manhã. A cirurgia, considerada de baixo risco e pouco invasiva, foi realizada por um urologista com o acompanhamento de um cardiologista. Pouco antes das 11 horas da manhã, o boletim divulgado pela equipe médica informou que o cálculo da mexiga foi totalmente retirado. Após a cirurgia, que durou uma hora e meia, o presidente Jair Bolsonaro se recuperava bem, sem febre e sem dor. No começo do mês, Bolsonaro anunciou a necessidade de cirurgia. Contou que tinha uma pedra na bexiga que estava com ele há mais de cinco anos e era de estimação. Pouco maior que um grão de feijão. A alta, nesses casos, costuma ser em até 48 horas após a cirurgia. Mas a equipe não divulgou uma previsão. As visitas estavam suspensas até o início da tarde. Um apoiador apareceu na porta do hospital para entregar uma tela com o rosto do presidente e conseguiu deixar o quadro com assessoria. Esta foi a sexta vez que Jair Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia desde que levou uma facada em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante a campanha eleitoral em 2018. Quatro dos procedimentos anteriores foram em consequência da facada. E a repórter Estela Freitas está no hospital Albert Einstein e tem outras informações sobre o estado de saúde do presidente. Boa noite, Estela. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. De acordo com o último boletim médico divulgado agora no fim da tarde, o presidente Jair Bolsonaro apresenta ótima evolução clínica. Ele segue sem dor e sem febre, também não apresenta sangramentos e não precisa do uso de sonda. Ele iniciou a dieta oral e também já fez algumas caminhadas pelo quarto. Não foi informada ainda a previsão de alta, mas o presidente segue acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e quem também passou por aqui hoje foi o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A gente continua aqui aguardando novas atualizações. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News.